O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, sinta que neste momento do coração aberto de Jesus misericordioso está chorrando em sua vida aquela graça que tanto você está necessitando como aconteceu com Maria Bernadette de São Paulo Tenha a grande certeza de que o Senhor hoje também deseja dar a você um milagre Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo o Santuário dos Maravilhosos Milagres do Cristo Misericordioso São João Bosco diz, faça sempre o bem e deixa os outros falarem Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, somos colocados diante de algo maravilhoso Vemos a compaixão de Jesus com a multidão e a sua atitude de alimentá-la Se ele fosse somente humano, permaneceria no sentimento das boas intenções Entretanto, por ele ser Deus, a compaixão se transformou em realidade Produzindo o milagre de alimentar mais de 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos A maioria das pessoas não tem dificuldade para aceitar tal milagre Pois foi realizado por Jesus Porém, a história da igreja tem inúmeros testemunhos de milagres semelhantes Um destes foi realizado por Santo André Fournet, um santo francês Estava para acontecer uma reunião de freiras E a Madre Superiora informa a Santo André que naquele ano isso seria impossível O motivo era a crise que a França estava passando e por isso não haveria alimento suficiente Santo André respondeu a irmã Madre, onde está a sua fé? Porventura o braço de Deus atrofiou ao ponto de não fazer o que Jesus fez na multiplicação dos pães Ele foi até o depósito onde estava armazenada uma pequena quantidade de trigo E ali fez uma breve oração Depois pediu para convocar as irmãs do país inteiro para o convento Durante dois meses as irmãs tiraram a farinha para o pão diário de 220 pessoas Para esta quantidade de pessoas seriam necessárias várias sacas de trigo E esta quantidade não existia Mas as irmãs tiravam sempre o trigo necessário para o novo dia O impossível, meu querido e minha querida, acontece na vida de pessoas normais Que acreditam no poder de Deus Esta é a promessa de Jesus para todos Em João 14, 12 Em verdade, em verdade vos digo Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Porque vou para junto do Pai Não olhe para as aparentes dificuldades ou obstáculos Mas tenha sempre presente que Deus realizará coisas extraordinárias Se você acreditar Hoje, tenha certeza Deus também quer multiplicar bênçãos em sua vida É neste espírito que nós vamos rezar No final deste programa E eu também vou abençoar a água Fique comigo Eu li o livro todo E me botou de pé diante dos problemas que eu estava passando Quando eu encontrei o Padre Alberto Eu disse Padre, esse livro foi para mim que o Senhor escreveu Já presenteei várias amigas E hoje ele é meu livro de cabeceira Mensagens Encontro com Cristo Neste livro você vai encontrar mensagens inspiradoras Para viver melhor o seu dia a dia Você vai descobrir como Deus deseja ardentemente a sua felicidade O livro Mensagens Encontro com Cristo É de autoria do Padre Alberto Gambarini Mensagens Encontro com Cristo Prepare-se para ganhar uma nova força E um novo estímulo para todos os dias sorrir para a vida Mensagens Encontro com Cristo Cada página será como uma dose do remédio de Deus Para ajudar você a não se deixar derrotar pelos problemas Mensagens Encontro com Cristo Você pode adquirir este livro Nas melhores livrarias perto de você Pelo site www.encontrocomcristo.org.br Ou pelo telefone ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Adquira o seu Eu preciso de um instante da sua atenção O programa Encontro com Cristo tem ajudado você Agora o programa Encontro com Cristo precisa de você Estamos no ar graças a você colaborador fiel Que todo mês nos ajuda com o quanto pode Obrigado! Em nome de Jesus misericordioso Entre para a nossa família de devotos Você nos ajuda com o quanto pode todos os meses Para receber a minha carta com o boleto E contribuir em qualquer banco, casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito clique em faça a sua doação Muito obrigado pela sua colaboração A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus Cristo disse Expulsarão os demônios em meu nome Diante do Sacrário e do quadro da divina misericórdia Apresentando os pedidos que você também nos enviou Peçamos com fé a libertação de toda a contaminação do mal Coloque as mãos no peito e oremos Jesus misericordioso Enviai São Miguel Arcanjo Para fazer recuar até o inferno Os espíritos rebeldes Liderados por Lúcifer Inimigo de Deus E assim libertos de toda a contaminação Praga e maldição Possamos encontrar a tranquilidade que tanto desejamos Amém E com muita fé Vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Você espiritualmente Está comigo Junto a fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a bênção da água E que ele possa afastar Todos os poderes malignos Da sua vida Dos seus interesses E da sua família Oremos Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero pedir Em nome de Jesus Que todas as pessoas Que beberem desta água E os lugares Que forem aspergidos com ela Se estiverem contaminados Pela influência do mal Que possa se levantar E se afastar Toda a praga E toda a maldição Para vir a tua luz Paz e vitória Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Todo cristão Todo católico Tem que conhecer melhor A figura de uma grande mulher Chamada Maria Por isso eu quero convidar você A ler um livro De minha autoria Maria A mensageira Do céu Este livro É um convite Para conhecer melhor A mãe de Jesus A doce Virgem Maria Na Bíblia E em suas Principais Aparições Maria A mensageira Do céu De autoria Do padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias Perto de você Ou ligando De segunda A sexta-feira Das 8 às 18 Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou adquira Com facilidade No nosso site www.encontrocomcristo.org.br Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração www.encontrocomcristo.org.br